Projeto Palco Livre, diretamente do estúdio Cajuru, nas imagens de Julhão, Família Sem Mancada, Zona Oeste de Curitiba, SIC Norte, Guetoleste tá na casa, DJ Piofa tá na casa. Pra mim rap é de verdade, esse cara quer fazer, virar o que, uma escolinha, pô muro, pô grado, eu pula assim e vou embora, mano. Correndo é legal, cara. O cara começou o patão, deixa eu falar o que eu tenho que fazer. Após o tempo o vingador voltou, atrás dos correm, vem garoto pra dar o dinheiro, por favor. Passou de barco, só filmado e vem fitando a quebra, desceu no bar, pediu cigarro e já de praxe a serva. Caiu a branca, meu retrista, o molecão gritou, vai na sinuca, alguém ligou e o chefe é tão frito. No correda, mole, sobe, desce, net, tio, picando, ripando, virando a noite, corpiu. E em quebrada sobrevive só quem é, tem dinheiro pra ganhar se cê quiser, vem com os galo pra trocar, nós vai a pé. Nós represento o que fala, no golpe, verso iludido, na WB, terra, fecho, destala, praia o bandido. Voltando um grupo de rap pra se sentir protegido. E em quebrada sobrevive só quem é, tem dinheiro. Tem dinheiro pra ganhar se cê quiser. Então tá bom, moleque doido, sem estresse, sem estinga, aposentando a ferramenta, entregando a bica da esquina. Não sou omisso em falar, que já subiu pra cabeça, não foi o rap, cuzão, foi da mais clara, se lembra? E no Twink nós tava, ninguém parava, brecado, e as quatro rodas fritava, sentindo a sua madrugada. No gabinete, assintiou, seus verdadeiros fechou. Após um tempo, moiou, mas pelo amor, não parou. E em quebrada sobrevive só quem é, tem dinheiro pra ganhar se cê quiser. E em quebrada sobrevive só quem é, tem dinheiro pra ganhar se cê quiser. Nós represento o que fala, no golpe, verso iludido, CWB, terra, fecho, destala, praia o bandido. Mandando um grupo de rap pra se sentir protegido. E em quebrada sobrevive só quem é, tem dinheiro pra ganhar se cê quiser. E em que os galos pra trocar, nós vai a pé. Nós represento o que fala, no golpe, verso iludido, CWB, terra, fecho, destala, praia o bandido. Montando um grupo de rap pra se sentir protegido. Na adrenalina sobe o tente e vejo o que ficou Minha batilha, eu sou pesado, sente a base, flow Vários no empalo vira quebra pra ficar mostrão É no Iapac ou no Juiz, CW pelo cão Sonho vira se de fato tu for verdadeiro Recolhe a roupa e tá chegando, é tempestade, nego Essa rajada de grandes informações Suando forte no ouvido de vacilão Batendo as pistas de fato tremendo as caixas Relaxa a mente, acende, segura e passa Licença aberta nos banhe a frente aqui agora Só mais um louco Envolvido desse moleque acendo a monstro Dos toca-fita, walk-man, fune de apito Provando o fruto que um dia foi plantado São vários anos que eu te vejo com cuidado Não vou parar E é pelo rap que aqui agora estamos É pelo amor e igualdade pra nossos manos E se de fato verdade os braços damos Nunca se quebra a corrente, adeus, oramos Não vou parar Só são batida pesada Dez anos de caminhada Cruzando os becos e vendo vários da função E quem não vive não assimila sangue bom Meu black aqui levou história São vários conto, muito deles sem vitória E na levada aqui pra lá Gabi louco sem palavra Ontem sempre nós tava Domingueiro de Opala Sente o flow, liga o gol Bora lá, demorou Que aqui tem vários, ativa Tô nessa memo porque vários tá fechado Rachando sempre, eu troco, batalhando no pesado E o som não para, neguinho O som não para Faço os amigos lá atrás da minha caminhada Pois sou família, neguinho E é sem mancada Não vou parar Tamo de pé vagabundo Não vou parar É pelo rap que aqui agora estamos É pelo amor e igualdade pra nossos manos E se de fato verdade os braços damos Nunca se quebra a corrente, adeus, oramos Primeiramente aqui tem vários iludidos Cantando em tom pesada, apunhalando o próprio amigo Sonhando em liberdade agora vai querer sacola Na rua não gostou, cê vacilou Agora toma Viu? Milhões foram de balo Tio, é droga pra caralho O ataque da rota em algum lugar do centenário Mais um pá no PCN, é PEP2, é do canário Desacreditou, cê embalou, pagou o preço Isso custou caro Não vou parar Isso aí, rapaziada Projeto Palco Livre Estúdio Cajuru Família Sem Mancada Guieto Leste Nas imagens de Julião DJ Piofa É nóis 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 É nóis